Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe está no CMA, Comando Militar da Amazônia, acompanhando a cerimônia ao Dia do Soldado. O Dia do Soldado é comemorado desde 25 de agosto de 1923, data dos 120 anos do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do Exército Brasileiro. Naquela data o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, por meio de um aviso número 366, instituiu o 25 de agosto como a data a ser comemorada o Dia do Soldado. Neste mesmo dia também foi publicado o aviso 443, no qual determinavam que naquele dia em diante, sempre nesta data ocorreria a formatura das tropas do Exército Brasileiro. A entrega de condecorações militares, medalha do pacificador. O comandante do Exército, no uso da atribuição que lhe confere, resolveu conceder a medalha do pacificador aos seguintes militares. da Marinha do Brasil, Capitão de Fragata, Luciano Eni da Silva. Do Exército Brasileiro, Coronel de Engenharia, Marcelo José Vidal dos Santos Pinto. Coronel do Quadro de Material Médico, Luciano Farias dos Santos. Tenente Coronel de Atilharia, Alexandre Barbosa Rocha. Tenente Coronel de Comunicações, Harley Depinho. Tenente Coronel de Comunicações, Sérgio Alexandre Saldanha Leite. Tenente Coronel de Comunicações, Marcos Picardo dos Santos. Tenente Coronel de Cavalaria, Marcos Rogério Fernandes Baudassari. Tenente Coronel de Comunicações, Pierre Galdinho de Vietro. Major de Infantaria, Alisson Rodrigues de Oliveira. Major de Infantaria, Alisson Cleiton Dias Lobo. Major de Engenharia, Fernando Nascimento Marques Curvo. Capitão, Queó, Jorge Luiz França Soares de Melo. Segundo Tenente, Queó, Álvaro Alves de Lima. Subtenente de Cavalaria, Joselay Corsini Vieira. Subtenente de Infantaria, Josevan Lima da Silva. Subtenente de Material Bélico, Cláudio Márcio Costa de Queiroz. Subtenente de Cavalaria, Evânio Valdês Silveira. Subtenente de Infantaria, Milton Ricardo Ribeiro. Primeiro Sargento de Agilharia, Giovanni de Abreu Silva. E, Primeiro Sargento Músico, Jeremias Ferreira da Silva. Concessão da Medalha Sangue do Brasil. O Comandante do Exército, no uso da atribuição que lhe confere, resolveu conceder a Medalha Sangue do Brasil ao Terceiro Sargento, Gedeão Vargas Mendes, do Comando de Fronteiras Solimões, oitavo Batalhão de Infantaria de Selva, por ter sido ferido por ação direta de Força Adversa, em operação na faixa de fronteira, tornando-se credor de homenagem especial da Força. Medalha Militar de Ouro. O Secretário-Geral do Exército resolveu conceder a Medalha Militar de Ouro aos seguintes militares. Coronel de Intendência, Renato de Moraes Sabato. Coronel do Quadro de Material Bélico, Luciano Faria dos Santos. E, Primeiro Sargento Músico, Jeremias Ferreira da Silva. Medalha Militar de Prata. O Secretário-Geral do Exército resolveu conceder a Medalha Compasador de Prata aos seguintes militares. Major de Com, Comunicações, Rafael Hudson Monteira Braga. Medalha do Serviço Amazônico. O Secretário-Geral do Exército resolveu conceder a Medalha do Serviço Amazônico, Compasador de Bronze, a Capitão de Fragata, Marcelo Mendes Melo, do 9º Distrito Naval. O Secretário-Geral do Exército Amazônico. O Secretário-Geral da Amazônia é uma das datas mais importantes. O Dia do Soldado foi instituído com a intenção de homenagear os militares do Exército Brasileiro que defendem a pátria com o sacrifício da própria vida. Eles também cultuam. O Exemplo do Duque de Caxias Valores como lealdade, honestidade, solidariedade e amor à pátria. O Comandante Militar da Amazônia comandará a continência, a bandeira nacional. Comandante Militar da Amazônia comandante Militar da Amazônia comandante Militar da Amazônia. Descansar. Vamos. Descansar. Descansar. Comandante militar da Abazônia, demais paralitosos e oficiais representantes dos possuidores de medalhas retornarão aos seus lugares. Os militares e os militares retornarão ao palanque. Aqui na Amazônia há pelotões do Exército, aqui em Manaus existe o SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. No país existem comandos do Leste, do Sul e aqui tem o Comando Militar da Amazônia. E eu notei também que militares de outros países participam desta cerimônia. Nossa imagem não consegue chegar até eles, porque eles estão a mais ou menos uns 300 metros. E há uma área por onde a imprensa foi autorizada a ficar, os jornalistas. Algumas autoridades do Estado e de entidades como CDLM Foram convidadas para este evento. Militares da Marinha e da Aeronáutica, além do Corpo de Bombeiros, estão presentes também nesta homenagem. Há um fotógrafo que usa uma jaqueta do TRE, da Justiça Eleitoral. Talvez verificando se há alguma irregularidade em relação ao descumprimento da legislação eleitoral. O Comandante Militar da Amazônia, para uso da palavra. O Comandante Militar da Amazônia, para uso da legislação eleitoral. do curso internacional de polícia estratégica, da nossa história do Comandante Militar do Morro. Senhores agraciados, senhoras e senhores convidados, soldados da Amazônia. Antes de iniciar minhas palavras, solicito a todos a assistência e façamos um minuto de silêncio. Em homenagem aos heróis que recentemente tombaram no cumprimento da missão, nas operações no Rio de Janeiro. E a todos aqueles que faleceram no cumprimento de suas missões. A todos aqueles que faleceram no cumprimento da quedajuinte. A todos aqueles que faleceram no cumprimento da marah, no cumprimento da matéria. A todos aqueles que faleceram no cumprimento da amazônia. E a todos os que falam no cumprimento da amazônia. Após a ordem do dia do nosso comandante, que é descrita a situação vivida hoje no país e, a partir daí, reflete o nosso sentimento, os sentimentos integrantes da força e nos mostra a direção e os exemplos que devemos seguir. Cabe, portanto, ao Comando Militar da Amazônia, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que abrilhantam essa cerimônia e, com isso, reconhecem o nosso trabalho, o trabalho do soldado do Exército, em prol da Amazônia e do país. Cabe também parabenizar aos recepiendários que tiveram no dia de hoje reconhecido o seu trabalho, a sua dedicação ao Exército no cumprimento de suas missões. E cabe no dia do soldado, fazendo uma...